Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. É um vídeo que, assim, estou nervosa para gravar esse vídeo, estou nervosa para gravar esse vídeo, mas eu imagino você que esteja assistindo esse vídeo agora. Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo que, assim, na verdade, não foi pedido. Não vou mentir para vocês, tá, meninas? Não foi vídeo pedido, mas é um vídeo que eu acho que eu senti um pouco de necessidade. Eu acho que vai ser muito interessante a gente conversar sobre isso. É um vídeo para você que ou acabou de descobrir, caiu em si e falou é isso aí, medicina por amor, quero ser um médimigo. Ou para você que está há muito tempo aí tentando medicina e está precisando trabalhar essa decisão na sua vida. Como a gente sabe, né, para quem está fazendo vestibular, pré-vestibular e tudo mais, a decisão de qual curso fazer é uma questão muito importante, é uma coisa que tira o sono de muita gente, mas eu acho que é um negócio legal de a gente trabalhar, né, é um negócio muito importante, e é uma decisão grande demais para você tomar quando você tem 16, 17 anos. Então, para você que decidiu que a medicina está meio sem rumo, não sabe o que tem que mudar nos seus estudos, se seus estudos estão bons o suficiente, ou na questão mental mesmo, você não está sabendo lidar com isso, ou então você quer dicas para lidar com seus estudos e com a pressão e com tudo mais que a medicina traz, né, porque convenhamos, gente, medicina, querer medicina, é uma responsabilidade, né, infelizmente é um curso muito concorrido. Mas para você que está aí tentando lidar com essa barra de querer ser um médimigo, vou passar algumas dicas para você, algumas questões, algumas reflexões para você ter aí. E também lembrando, para você pré-vestibulando, tudo bom com você, eu tenho um curso de redação e um curso de história que estão à venda no meu site, eles são muito, muito bons, são poucas horas para você ver de uma vez só, para você se preparar para o Enem. O preço é muito em conta, então vale muito a pena vocês conferirem, está tudo no meu site, deboraladim.com.br. Então, se vocês tiverem interesse, vou deixar todos os links aqui na descrição. Então, muito bem, quero medicina. E agora, o que eu faço? Primeiramente, vamos conversar, né, vamos sentar aqui e vamos ter um papo. Quando o sonho começa a se tornar realidade, né, quando você começa a chegar perto da faculdade, começa a chegar perto realmente de entrar mesmo na medicina, é um negócio que deixa muita gente apavorada. Então, a primeira coisa que eu acho importante é que, assim, se algo que você realmente quer, se é um sonho genuinamente seu, é um negócio que vai te fazer feliz, vale sim a pena tentar, né? Porque tem muita gente que já desiste até antes, porque sabe que é um caminho um pouco mais desafiador do que, às vezes, alguns outros cursos. Mas se é algo que você genuinamente quer, vale a pena você correr atrás. E nesse caso, você tem que primeiramente entender se esse sonho vem de fato de você. Porque, assim, uma coisa que eu percebo muito é... Por que que medicina é o curso mais concorrido que tem no Brasil? Simplesmente porque é o curso mais estimado, né? Muitas vezes, é até super estimado. Mas é o curso que tem mais, assim, status social, é o curso historicamente que sempre ganhou mais privilégio... Não privilégios, mas assim, que sempre foi mais bem visto na sociedade. É um curso que dá muito dinheiro dependendo do caminho que você tomar. É um curso que tem muita oportunidade, mas é um curso que também demanda muito, né? Então, é importante que você entenda se esse sonho realmente vem de você. Porque, assim, muitas pessoas que estão aí tentando entrar na medicina não genuinamente querem fazer medicina. Às vezes, só gostam de biologia e pensam, ah, vou fazer medicina. Da mesma forma que nas faculdades de Direito da Vida, está cheio de gente que queria fazer História, Ciências Sociais, Antropologia, mas acaba fazendo Direito, porque é o curso também que dá mais status dentro das Ciências Humanas. Ou alguém que ama Matemática, Física, queria ser um farmacêutico, mas acaba indo fazer uma engenharia, porque dentro das Ciências Exatas, os engenheiros também têm esse status. Então, é importante você ver se é algo genuinamente seu, ou se é uma pressão da família, se é uma pressão da escola. Muitos cursinhos fazem essa pressão para os alunos tentarem medicina, porque fica muito bem na propaganda do cursinho. Ah, nós passamos X alunos em medicina. Então, analisa se esse sonho é realmente seu, não só porque você precisa ter uma motivação, precisa ser algo que você genuinamente queira, para você ter a força de correr atrás, mas também porque, irmão, quem vai ficar seis anos fazendo faculdade é você. Se você não quiser, não vai ser Deus, não vai ser sua mãe, não vai ser seu pai, que vai te dar força para fazer. Então, tem que ser algo genuinamente que você queira. Foi uma coisa que eu falei com meus pais, eu faço faculdade de História. Meus pais não queriam que eu fizesse História, né? Aquela treta que todo mundo que faz licenciatura já passou. E eu falava com eles, falava para o pai, o que adianta fazer um curso que você quer, se sou eu que vou ter que ir cinco dias na semana, quatro semanas por mês, dez meses por ano, quatro anos na faculdade. O desejo do meu pai não vai me dar força durante esse tempo todo. No final das contas, quem vai ter que trabalhar com isso? Quem vai ter que estudar isso? Só eu, eu tenho que fazer o que eu quero. Então, isso é algo para você pensar também. Porque no caso da medicina, a pressão é muito grande, ainda mais quando você fala para a sua família. Minha irmã mais nova, ela tem 17 anos, ela quer medicina. Eu falei, Ana, não conta... Ela foi boba, né? Contou. Eu falei, Ana, não conta para ninguém da família que você quer medicina. Saiu contando. Agora, minha avó já está quase marcando a consulta. Agora, meus tios já estão contando que quando eles estiverem velhos, ela vai cuidar deles. Então, assim, aquela coisa, né? Todo mundo já cria expectativa e com medicina é maior ainda. Quando eu falei aquele histórico, todo mundo já achou que eu ia virar uma socióloga, uma escritora e tudo mais. Aí, imagina quando a pessoa ainda quer medicina. Enfim, e nesse sentido, para você entender se é algo genuinamente que você quer... Primeiro, tem muita gente que diz que quer medicina, mas, na verdade, gosta também de outras áreas das ciências da saúde, né? Então, caso você ame a área de saúde e tudo mais, vale a pena você ver se é, de fato, a medicina curso que você quer algum outro. Eu tenho, por exemplo, a minha irmã mais velha, que é dentista, né? Ela tentou medicina por um tempo, só que ela percebeu que ela não queria trabalhar em hospital, que ela queria realmente mexer com uma área diferente, mais dentro da área da saúde e fez odontologia. Mas também vale a pena você ver o que você está buscando com a medicina. Porque eu acho que essa é uma questão filosófica. Eu não estou querendo convencer ninguém a fazer medicina, até porque, assim, eu acho um curso lindo, eu acho louvável, eu acho assim, admiro total quem faz medicina, né? Até porque é um curso muito desafiador, é um curso muito importante para a sociedade. Mas eu acho que é importante você ver o que você está buscando com isso. Se é simplesmente a satisfação de aprender algo, de ajudar as pessoas... O que é ajudar as pessoas? Você pode ajudar as pessoas de outras formas. Tipo assim, de cuidar das pessoas realmente, sabe? De curar, de estar lá no momento de fragilidade da pessoa. O que você está buscando com isso? Ou se você está buscando simplesmente só o sucesso financeiro, ou agradar a sua família, atingir as expectativas que colocaram para você, né? Então, eu acho muito interessante você ver isso. Qual é a sua concepção de sucesso? Quando eu queria história, o motivo pelo qual a maior parte da minha família não queria que eu fizesse história era por causa da questão financeira, que eles falavam que o professor não ganha bem, o professor não é valorizado no Brasil. Só que, para mim, sucesso não era uma profissão que me desse muito dinheiro. Visto que sou youtuber, né, gente? Sucesso, para mim, é trabalhar todos os dias com algo que eu gosto. E o que eu gosto, no caso, é história. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade por causa do YouTube e também por causa da faculdade, né? Porque eu dou aula. Então, qual é a sua concepção de sucesso? Se a sua concepção de sucesso for fazer um trabalho que você seja bem remunerado, não tem problema nenhum. O seu sonho pode ser tranquilamente esse. Mas agora tem que ser seu, genuinamente. Então, qual é a sua concepção de sucesso? Porque quando você estiver sofrendo para estudar ou então, quando você estiver cansado e ainda precisar tirar uma motivação, é isso que você vai pensar. Sabe, quando você estiver cansado aí no seu terceiro ano de cursinho, pensando, nossa, para que eu ainda estou tentando medicina? Você vai se lembrar desse motivo. Por que você quer medicina? Qual é a sua concepção de sucesso? O que você busca na medicina, entendeu? Isso é muito importante. Para todos os cursos, na verdade, né? Mas é porque, às vezes, as pessoas da medicina têm que ter um pouco mais de determinação e, acima de tudo, paciência, né? Porque, querendo ou não, é um negócio que, na maior parte das vezes, é um plano a longo prazo. É muito difícil a pessoa falar, nossa, eu quero fazer medicina e no ano seguinte já está na faculdade, né? É um negócio a longo prazo. Igual eu comparo muito quem é vestibulando de medicina com um concurseiro. Gente que faz concurso, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela formou agora em Direito, ela está estudando para o concurso lá que ela quer, e ela já falou, ó, vou passar no concurso em 2021. Ela começou a estudar, já planejando o sucesso dela a longo prazo. Porque ela sabe que o sonho dela, que é o concurso, demanda muito mais tempo do que outros planos de vida que outras pessoas têm. Então, ela já faz o plano dela a longo prazo. Outra coisa importante também para você que decidiu o que é medicina é você observar justamente até onde você vai correr atrás, o tanto que você está disposto a estudar. Porque, assim, se você não gosta de passar três horas seguidas sentado numa cadeira estudando, não é um defeito seu, é uma característica. Se você não gosta muito de memorizar, de decorebe, essas coisas... Então, você tem que entender até onde você vai pelo seu sonho, até onde você consegue se desdobrar para atingir aquilo que você quer. Nesse sentido, eu vou indicar para vocês também um vídeo muito antigo do meu canal, de muitos anos atrás, mas um vídeo que eu fiz com dois amigos meus que fazem medicina. Se vocês quiserem, eu posso até refazer esse vídeo, porque atualmente eles já estão aí quase se formando. Mas onde eles falam um pouco sobre a rotina deles, sobre como que é, até porque eles estavam nos primeiros períodos da faculdade. Então, qual que era a expectativa deles quando eles entraram e o que eles perceberam que é a realidade. Então, fica a dica para vocês também, vou deixar aqui na descrição. E, obviamente, né, gente, tem que procurar um curso não só... Assim, eu falo isso para todo mundo. Quando você vai decidir qual curso que você vai fazer, você tem que escolher não só uma profissão que você goste, porque muitas vezes a gente já olha a longo prazo, né? Falar, eu quero fazer história, porque eu quero muito ser uma pesquisadora. Eu quero ir lá para o Egito, ficar olhando as pirâmides e escrevendo sobre isso. Ok, mas você tem que gostar do curso também, né? Então, não adianta falar, tipo, um dia eu quero ser uma veterinária, se você não vai querer estudar, por exemplo, todos os tipos de animais, né? Não adianta você pensar, ah, quero fazer partos de cachorrinhos. Se você não tem o mínimo interesse por estudar, cavalos também, equinos. Enfim, não adianta você só gostar da profissão, se você não gostar do curso, da mesma forma que não adianta eu fazer história, simplesmente porque eu adoro ser uma estudante de história, e eu não gostar de dar aula, não gostar de pesquisar, não gostar de escrever, não adianta. Outra coisa que eu acho que é muito importante, mas se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já fez, é você admitir para você mesmo, sabe? É você absorver isso, é você aceitar que você entrou aí numa jornada, que pode ser uma jornada longa, mas é uma jornada que você está correndo atrás do que você quer. E isso é muito louvável, sabe? Tipo assim, não importa o desafio, se você está correndo atrás do seu objetivo, você já está fazendo uma atitude muito incrível, você já está, assim, realmente à frente, você já está, sabe? Louvável, parabéns para você. Então, acho muito importante você admitir para você mesmo e também você conversar com as pessoas. Claro que você já não precisa chegar para os seus tios, para os seus avós e falar bom dia, você é o cirurgião plástico que vai fazer vocês ficarem lindos e maravilhosos quando vocês forem velhos. Não, não é a melhor ideia se fazer. Mas eu acho muito importante você conversar com as pessoas que estão mais próximas de você, com as pessoas que moram com você, se for a sua família, se for algum amigo. Geralmente, se você namorar também, acho legal falar com seu namorado, com sua namorada e também com os amigos mais próximos, para você ter esse apoio mesmo, sabe? Porque principalmente as pessoas que moram com você, sendo sua família ou não, eu acho que elas são as mais importantes para você conversar, para você ter esse apoio, para você falar, olha, eu vou precisar me dedicar. Então, assim, se às vezes eu pedir um silêncio, vocês entendam. Se às vezes eu estiver um pouco mais irritada, perto das provas, vocês entendam. Se eu precisar de um apego, de um afago emocional, sabe? Então, para a pessoa saber que você está entrando na jornada, porque indiretamente as pessoas que moram com você, que estão ao seu redor, que se relacionam com você, elas entram nessa jornada também, elas vivem um pouco do que é ser vestibulando, elas entendem como é o nervosismo, né? Eu vejo na minha família, quando chegam as provas de Enem de vestibular, eles ficam tão nervosos quanto a minha irmã, porque eles estão lá sentindo aquilo junto com ela. Então, eu acho muito interessante você conversar com as pessoas mesmo ao seu redor, até para pedir ajuda, para que eles compreendam, até mesmo para eles não pressionarem tanto vocês. E nesse sentido, eu vou recomendar para vocês um vídeo no meu canal, que é para os pais, para você passar esse vídeo mesmo para os seus pais assistirem, que é um vídeo que eu falo muito sobre pressão, sobre, assim, como ser um bom pai e falar que você não é um menino que passou em medicina com 14 anos, não é a mesma coisa, sabe? Como que, às vezes, ser um bom pai pode ser tanto falar você consegue, vai, estuda mais, quanto ficar no seu cantinho e não falar nada, porque isso vai deixar a pessoa mais nervosa. Então, eu recomendo que você tenha uma conversa franca com os seus pais. Se você precisar falar, ó, pai, toma meu celular mesmo, que eu não sei lidar com isso, ou então você fala, pai, fica no seu canto, que eu preciso de paz. Faz parte, gente, faz parte. Relacionar com seres humanos é isto, acredita em mim, eu sou uma historiadora. A penúltima coisa que eu tenho para falar com vocês é que você, né, já que você quer medicina, você precisa ter uma boa rotina de estudo, você precisa correr atrás. Eu acho que, assim, eu vivo falando nesse canal de dicas de estudo, né, métodos de estudo, e não vou ficar falando mais ainda, porque já tem muitos vídeos no canal para isso, mas eu acho que o mais importante é você se manter no seu cronograma mesmo, você não desistir, porque entrar na faculdade é um negócio a longo prazo, né? A gente ficou o ano inteiro estudando para a prova, então é um negócio que você tem que pensar a longo prazo, e por isso dias ruins vão vir, dias ruins vão acontecer, mas, no geral, você tem que ficar dentro do seu planejamento. Então, eu acho isso muito importante, eu acho isso muito interessante, que você monte um cronograma de estudos, não importa quantas vezes você mude, mas que você tenha essa rotina, que você tenha esse hábito mesmo de estudar, corra atrás seus objetivos. Eu acho interessante também, caso você tenha uma afinidade maior com professores, especialmente professores de Biologia, conversa com esse professor, sabe, fala mesmo com ele o que você está passando. Eu lembro que para mim, eu fiz história, nem fiz medicina, né, gente? Para mim foi muito importante, eu conversava muito com meu professor, tenho muito carinho por ele, meu professor de História e meu professor de Biologia. Eles me davam muitas dicas, me acalmavam muito, eu tinha muito nervosismo, muita ansiedade, eu tinha muita insônia quando eu estava fazendo vestibular. Então, eles me ajudavam muito, me acalmavam muito, realmente trocavam experiências. Depois, quando eu entrei na faculdade de História, meu professor de História me ofereceu um estágio, então, foi o meu primeiro emprego. Então, assim, eu acho isso muito legal, se você tiver essa proximidade, se você tiver essa oportunidade, conversa com os seus professores, fala, olha, seja sincero, o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar, o que você recomenda, né, então, eu acho muito interessante essa troca. E, por fim, para finalizar esse vídeo, uma coisa que eu tenho para dizer é, vai ser difícil mesmo, e vai ser difícil para todo mundo, sabe? Eu acho isso muito importante de falar, porque, às vezes, o vestibulando, o medibulando, ele acha que ele é diferente de todos os vestibulandos. Claro que a pressão que ele sofre é maior, claro que o desafio para ele é maior, mas está todo mundo sentindo essa mesma coisa, sabe? Esse nervosismo, essa ansiedade, essa incerteza, todo mundo está tendo, né? Às vezes, a gente acha que todo mundo que quer medicina é gênio, menos a gente. Mas isso não é verdade, então, não pense nas outras pessoas como concorrentes, pense nas pessoas como galera que está no mesmo barco que você, porque, às vezes, você está se subestimando e você está muito melhor do que essa galera. Então, não pense dessa forma, sabe? Realmente, reconheça, vai ser difícil, mas é um desafio que eu escolhi para mim e que eu vou superar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou pedir para você, caso você esteja um medibulando, caso você esteja aí nessa corrida pela medicina, deixe aqui nos comentários as dicas, o que vocês recomendam, principalmente para acalmar essa ansiedade, esse nervosismo. Não esqueçam, tá? Porque isso me ajuda muito a fazer próximos vídeos e tudo mais. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar um like, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Manda esse vídeo no WhatsApp para os seus colegas medibulandos, para o grupo do cursinho, porque eu acho que isso é muito relevante. A gente precisa discutir essas questões mesmo de saúde mental. Bom estudo, você está no caminho certo. Se você está vendo esse vídeo, é porque você já está correndo atrás do seu objetivo. E é isso, boa sorte e muito sucesso. Jair, que eu acho que você já está correndo atrás do seu objetivo. Eu acho que você já está correndo atrás do seu objetivo. Obrigado.